Olá, me chamo Rodrigo Ayubi, bem-vindo ao meu canal. Eu vou falar agora de uma das condições clínicas que mais afligem o ser humano na atualidade e que tanto o homem quanto as mulheres, e que muitas vezes não é conhecida, uma situação clínica chamada predominância estrogênica. E quando eu digo homens e mulheres é porque ambos têm os mesmos hormônios no corpo, apenas em proporção e quantidades diferentes. Homens e mulheres têm os mesmos hormônios. E hoje o estrogênio causa uma série de problemas no homem, que vai ser assunto de outro vídeo, eu não vou falar nisso agora. Eu quero focar mais a mulher nesse vídeo, porque existem diversas condições clínicas que a mulher apresenta, aparece muito no meu consultório, e uma das principais causas é essa condição chamada predominância estrogênica. Então você mulher, se você tem ansiedade, irritabilidade, aquela aflição no peito, uma sensação de aflição que você não sabe definir direito o que é, se você tem enxaqueca, diminuição da libido, aumento do peso, compulsão por doces, retenção hídrica, todas essas condições estão relacionadas com a predominância estrogênica. O que é a predominância estrogênica? Você também pode falar assim, mas eu já estou na menopausa e eu já nem produzo estrogênio. Pois é, isso não é verdade. Quando a gente fala em predominância estrogênica, na verdade a gente está falando sobre o balanço entre a progesterone e o estrogênio, que são dois hormônios, chamados hormônios sexuais, que devem estar sempre em equilíbrio no nosso corpo. E com várias condições, inclusive com essas condições que eu vou falar agora, eles se desequilibram e principalmente aumenta a concentração de estrogênio e diminui muito a concentração de progesterona. Hoje, na atualidade, mais do que nunca, a gente está exposto a substâncias chamadas xenostrógenas. Xenostrógenas são substâncias que existem, por exemplo, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, em alguns cosméticos, uma substância chamada bifenol A, na indústria do plástico, por exemplo. Essas substâncias, elas são disruptores endócrinos, elas estimulam receptores do nosso corpo. Por exemplo, os receptores de estrogênio. E hoje a gente tem cada vez mais contato com essas substâncias. Os pesticidas também têm muita concentração de xenostrógenos. As pílulas anticoncepcionais e as terapias de reposição hormonal, elas têm concentração de estrogênio e esse excesso de estrogênio na pílula gera esse comportamento chamado estrogênicidade no corpo humano. A gordura corporal. As mulheres não sabem, mas à medida que elas entram na menopausa, a função de produção de estrogênio que era do ovário passa a ser da suprarenal e da gordura. A gordura tem a capacidade de produzir estrona, que é um dos estrogênios que existem no corpo feminino. E a aromatase, que é uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. Ou seja, são duas condições que fazem com que a gordura aumente a produção de estrogênio no nosso corpo. E como eu falei, o mais importante quando a gente diz predominância estrogênica é porque o estrogênio se predomina em relação à progesterona. Porque esses dois hormônios deveriam estar equilibrados. O estrogênio é um hormônio altamente proliferativo. E a progesterona tem um papel antiproliferativo no nosso corpo. Então você sempre tem que ter esses hormônios equilibrados. Quando você tem um excesso de proliferação, você está aumentando no seu corpo a predisposição de você ter cancros. Porque as suas células se proliferam demais. E a gente não quer nada em excesso. A gente quer uma proliferação celular dentro de um equilíbrio. Por isso que é importante você ter níveis de progesterona. Eu vou dar um exemplo muito simples pelo qual existe esse equilíbrio hoje. O estresse. O estresse libera no nosso corpo o cortisol. Aquele hormônio do estresse. O cortisol é feito a partir de progesterona. Então quando você tem excesso de estresse no seu corpo, sua carga alostática que a gente chama, que é o excesso de estresse no corpo, tem que produzir muito cortisol. E existe uma coisa chamada progesterona still. Você rouba da progesterona. Ou seja, a progesterona que teria suas funções, ela acaba tendo grande parte da função como substrato para a produção do cortisol. Baixa mais ainda os níveis de progesterona no corpo da mulher e desequilibra com a concentração de estrogênio. Ou seja, aquela coisa que a gente fala de modulação hormonal, a gente sempre tem que ter equilíbrio. Hoje a gente tem diversos fatores no ambiente que fazem com que a gente tenha uma estrogenicidade, um excesso de estrogênio e que quebra toda essa harmonia. Tá bem? Então lembrar sempre. O uso de hormônios como pilas e terapia de reposição hormonal proscrito foi uma das coisas que foi a celeuma dos hormônios quando na década de 70 começaram a se usar hormônios sintéticos femininos, muitos a partir de urina de égua. Por exemplo, o Premarin, que era feito a partir de hidrolização de urina de égua prenha. Ou seja, usaram hormônios estrogênios de cavalo nas mulheres, aumentou a incidência de cancro e culpam os hormônios. Não é verdade. Culpa a forma como o hormônio foi utilizado. Usar um hormônio feminino de cavalo, de égua, em altas concentrações na mulher, é óbvio que isso não ia dar certo. E isso causou aquele problema todo em relação a cancros e hormônios. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre a importância do estrogênio e da progesterona em doses fisiológicas no nosso corpo. E o excesso de estrogênio vai causar esse desequilíbrio. Então é o que eu falei. O uso de hormônios, o uso de alimentos transgênicos que causam estrogênios de idade, como a soja. A soja tem aquelas substâncias chamadas genisteína, dadizeína, que são substâncias que mimetizam o receptor. O estrogênio no receptor, então também estimula o receptor de estrogênio. A gente tem que ter cuidado com o uso de soja, principalmente soja transgênica, tá bem? O excesso de gordura no nosso corpo que vai produzir estrogênio. Então a gente tem, por isso que eu falo da atividade física, inclusive, quando você baixa a atividade física, além de equilibrar vários outros hormônios, você diminui a produção de estrogênio no seu corpo. O uso de alimentos com pesticidas, por isso que eu falo em alimentos orgânicos e biológicos. Evitar contato com químicos, excesso de protetor solar, excesso de cremes hidratantes que você usa, que possam ter substâncias que causam estrogênicidade no seu corpo, tá bem? É uma série de coisinhas que juntas fazem com que hoje, principalmente a mulher, tenha a condição chamada predominância estrogênica. Deu para entender? Desculpa se eu fui muito complexo no vídeo, se eu falei muito rápido. É um assunto que me causa muita aflição, porque eu vejo muitas mulheres, muitas mulheres chegando na minha clínica com essas queixas e nunca isso foi dito para elas, tá bem? Então, se você tiver alguma dúvida relacionada com esse assunto, que eu posso ter falado muito rápido, você deixa depois aqui o comentário ou então manda um e-mail para a minha página e eu assim que puder eu respondo. Muito obrigado, se gostaram do vídeo, dê o like e até o próximo vídeo. Beijo, gente! Tchau, tchau, tchau!